Um, dois, três, quatro! E aí, Chiclevê? Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender a contar até dez de forma divertida e bem diferente! Vem se divertir com a gente! Eu vou começar! Não, não, eu vou começar! Não, eu vou começar! Eu sou o primeiro! Tá bom, vamos fazer para o Ipa! Tá bom! Ipa! Número um! Número um! Uma cenoura! Comer uma cenoura! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Três balões. Um, dois, três. Encher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Número... Quatro. Número quatro. Um, dois, três. Quatro. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Número 5! 5! 5 voltas no brinquedão! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Seis Seis Quatro Cinco Cinco Número sete Sete Imitar Sete animais Leão Tá bom? Galo Galo Coquito 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 Morde não. Morde. Um bode. Um bode. Um bode. É mel ou é bem? Ah, o Garantia faz os dois. Tô. Mé. 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 Parece um coelho assim. Tá bom, pronto. Um gatinho. Gatinho. Cadê a voz do gato? Miau. O gato tem que fazer não é isso. Tem que fazer o varulho do gato. O som do gato. Miau. Pronto. E por último. E por último. Um macaquinho. Número oito. 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 Vezes. Número nove. Nove. Oito. 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 O Número Dez! Uhul! Dez! O Número 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 Dez! INFO INFO Oi, pessoal! Aqui é o Pepeu! E aí, você gostou do vídeo de hoje? Legal, né? Viu só como a gente pode fazer um monte de brincadeira diferente? Hoje a gente brincou de contar até 10 com caixas surpresas de forma diferente. Você pode fazer essa brincadeira aí na sua casa, com seus amigos, com a sua família. E se você gostou, já sabe, tem que dar o seu joinha, tem que dar o seu like. Agora, se você não está inscrito ainda no nosso canal, você tem que se inscrever. É para ajudar o nosso canal e para você não perder nenhum vídeo. Se você não sabe se inscrever, não tem problema. Você pode falar com a mamãe, com o papai, com a titia, com a vovó, com o irmãozinho mais velho. O importante é que você se inscreva no nosso canal para que todos os nossos novos vídeos você receba aí no seu celular ou no seu computador, tá bom? Um beijão do Pepeu e, ó, tem aqui também um telefone quando você quiser falar com a turma da Pacaraca, tá bom? Você pode mandar ideias, sugestões de vídeos, pode pedir um alô, mandar um alô, tudo o que você quiser. Nós da turma da Pacaraca vamos conversar com você, tá bom? Um beijão do Pepeu. A gente está indo agora gravar mais vídeos para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.